14 Curiosidades sobre os gatos Mais um vídeo da série sobre curiosidades sobre os gatos. Se você não assistiu ao vídeo anterior assista para não perder nenhum segredo desses peludos. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreva no canal e ative as notificações. As bolas de pelas vomitadas recebem o nome científico de Gagrópilos. Os gatos trocam de dente, assim como os humanos. Na primeira fase da vida, são 26 dentes de gato temporários. Depois eles caem e dão lugar a 30 dentes permanentes. Os 30 dentes definitivos do gato são divididos em incisivos, caninos, pré-molares e molares. Na anatomia felina dentária, os incisivos têm a função de rasgar os alimentos e eram muito úteis para prender as presas e remover a carne de ossos antes da domesticação. Os dentes podem ajudar a revelar a idade do gato. Já temos vídeo sobre esse assunto aqui no canal. A visão de um gato é muito melhor no escuro. O olho de gato tem uma grande quantidade de bastonetes, estruturas que auxiliam na visão noturna destes animais. Por outro lado, o olho felino tem menos cones na retina. Isso quer dizer que eles não enxergam todas as cores que nós enxergamos. A visão periférica dos gatos chega a 200 graus. Os felinos não são milks, mas a visão à distância desses animais não é muito boa. Uma outra estrutura que ajuda esses animais a enxergarem no escuro é o tapetum lucidum, que funciona como um refletor. A pupila de gato dilata quando há pouca luminosidade em um lugar e se retrai quando há muita claridade. Gostou de aprender esses segredos? Não deixe de assistir a nossa playlist sobre sem segredos e compartilhe a informação para termos gatos mais felizes. Até a próxima!